Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de função modular voltada para o concurso da ESA. É isso aí pessoal, para cima deles, repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Show de bola pessoal? Então, antes de iniciarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo pessoal, colocamos para você gratuitamente uma apostila com 210 questões comentadas. Marcão, eu estou escutando direito? É isso mesmo? É exatamente isso. Colocamos para você gratuitamente, em algum lugar aqui embaixo, uma apostila com 210 questões comentadas. É isso aí, questões comentadas de matemática de vários assuntos. Então, ali você vai ter 210 questões variadas de vários assuntos que com certeza serão temas certeiros na sua prova. Colocamos também, pessoal, o link do nosso curso da ESA 2019. Está legal? Está aqui, você que tem interesse de estudar com a gente, não deixe de baixar. De baixar não, não deixe de clicar nesse link do curso. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco, através das nossas redes sociais, ou através da nossa central de atendimento, que é o nosso telefonezinho que está aqui embaixo, é o nosso WhatsApp. Vai lá, coloca lá o WhatsApp e entre em contato com a gente, qualquer dúvida que você tenha. Você vai falar com a Carol, ela vai te atender aí da melhor maneira possível. Show de bola? E no final, eu falo mais detalhes do nosso curso da ESA 2019. E agora, pessoal, é de verdade, sem mais delongas, vamos à nossa dica de funções, de função modular. Pessoal, quer bater um papo, quer trocar uma ideia comigo? Marcão, você é um cara legal. Eu quero bater, eu quero trocar uma ideia, né? Quero trocar com você, quero bater um papo com você. Cara, vai lá no meu Instagram ou na minha página no Facebook. Será um prazer, beleza? Agora, pessoal, é de verdade, bola rolando no Maracanã. Sensacional essa dica de função modular. O que eu peço sempre? Caneta e papel na mão. Matemática, cara, você tem que escrever. Tá? Então, não vamos ficar aqui de quiri-quiri, corococó, olhando pro teto. Nessas coisas que a matemática, né? A matemática geralmente faz isso com a gente, né? A gente fica perdidão, né? Olhando pro teto. Cara, parou, né? Aprenda a falar a palavra basta. Basta! Eu vou aprender matemática, né? E o início? Quando é que é o início? O início é hoje. Você vai aprender hoje. Cabou, cara. Cabou isso. Vambora. Simbora. Olha aí a questãozinha, né? A dica de função modular. Seja função f de x, uma função. Né? Ó, o tracinho, né? Já identifica que é um módulo. A soma dos valores de x, para os quais a função, ó, já vou marcar aqui, ó. A nossa função modular, ó, a nossa função, assume o valor 2. Vamos lá, pessoal. Qual é a ideia aqui? Primeira coisa, pessoal. O módulo, né? Tem uma regrinha pro módulo, né? Você tem que estar em dia com isso. Isso tem que estar tudo aqui na tua mente, né? Qual é a regrinha pro módulo? Todo módulo possui essa regrinha. Vamos lá. Módulo de A é igual a B. Sempre que nos depararmos com uma situação dessa, né? Olha o exemplozinho que eu coloquei ali, ó. Bem didático, ó. Módulo de A é igual a B. Qual é a regrinha que tem que estar aqui, ó? Que A, o cara que tá dentro, o A, pode ser igual a B, ou A pode ser igual a menos B. Marcão, sempre? Sim, sempre. Você tem que decorar isso daí, ó. Tatuagem de rena, irmão. Esse é o princípio básico, né? Do módulo. Então, o módulo de A é igual a B. Cara, cabeça de gelo. O que que já tem que estar aqui na minha cabeça, na minha mente? Né? Tranquilão na nave. O que que tem que estar na minha mente? Que A pode ser igual a B, ou A pode ser igual a menos B. Aí, pessoal, eu vou colocar em prática exatamente isso aqui, né? Exatamente isso aqui. Vamos lá. Vou voltar na questão. O que que ele tá dizendo pra gente? Né? A soma dos valores de X, para os quais a função assume o valor 2. Ou seja, ele tá falando que esse cara aqui, o módulo de X menos 3, tem que ser igual a quanto? A 2. Aí, pessoal, você vai fazer uma associação da letra com o que tá aqui, ó. Ó, com a letrinha que eu usei aqui no exemplo, com a questão, ó. O A seria esse cara aqui, e o B, né? O A seria X menos 3, e o B seria 2. Aí, como é que vai ficar a parada? Né? Tem duas situações aí. X menos 3 pode ser igual a 2, ou X menos 3 pode ser igual a quanto? A menos 2. Só tem esses dois casos, né? Igual a 2 ou igual a menos 2. Aí, vamos lá. Primeiro caso. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro... Perdão. Primeiro caso. Qual seria o primeiro caso? X menos 3 igual a 2. Esse é o primeiro caso. Aí, com a parada, né? Letra de um lado, número do outro. Vai ficar X igual a 2 mais 3. X igual a 5. Então, esse seria o resultado do primeiro caso. Então, o primeiro valor possível para X, né? Ele não está pedindo aqui a soma. Vamos lá. Tem um outro valor possível. Vou colocar aqui, ó. Segundo. Segundo. Caso. Coloquei aqui até de cores diferentes. Segundo caso. Segundo. Eu tenho toque. Segundo caso. Vamos lá. Qual seria o segundo caso? X menos 3 igual a menos 2. Lindo. Tudo lindo. Ó. Vou jogar para o outro lado. Vai trocar de sinal. Menos 2 com mais 3. Vai dar mais 1. Né? Perdi 2 e ganhei 3. Né? Em outras palavras, ganhei 1, né? Regrinha dos sinais. Mais 1. Sensacional. Não precisa nem botar o mais 1, né? Já está subentendido. Vai dar 1. Mais 1 e 1 é a mesma coisa. Então, pessoal. Esses seriam os valores de X. Aí, para matar a questão, ele está pedindo o quê? A soma. A soma dos valores. Então, vai ser 5 mais 1. Quanto é que dá 5 mais 1? 6. Vamos lá, marcar o V da vitória. Sargento. Vamos lá. Qual é o gabarito? Letra Charlie. 6. Tá? 5 mais 1, 6. Gostaram da dica, pessoal? Coloque aí nos comentários. Participe da nossa aula, da nossa dica, da nossa super dica. Coloque aí qual a dica que você deseja. Qual o concurso que você está se preparando para a gente trocar uma ideia. O mais importante é isso. Coloque aqui nos bate-papo. Pô, mas quando eu estou fazendo um TJ São Paulo, e aí? Quero uma dica de razão e proporção, que sempre cai na Unesp. Cara, quero uma dica de teorema de Pitágoras, que sempre cai na prova do TJ. Quero fazer PM. Pô, bota uma dica de MMC. Cara, eu quero a sua participação. Coloque aí para mim o curso, o concurso, melhor dizendo, o concurso, e a dica que você quer. Tá? Ó, concurso e a dica. Coloque aí nos comentários para mim, por favor. Beleza? E agora, aquele tempinho que eu peço, caso você ainda não conheça, né? Para eu falar melhor do nosso curso da ESA 2019. Então, eu vou apagar aqui, rapidamente. E vou falar para você. Por quê, pessoal? Cara, quer passar na prova? Quer ser aprovado? Quer ser aprovado? Estou falando com você aí na sua casa. Quer ser aprovado? Fala aí. Sim. Então, a luz chegou. Vou te dar o caminho. Cara, curso da ESA 2019. Tá aqui, ó. Esse curso é que vai levá-lo. Melhor dizendo, é o que eu sempre falo. Esse curso é a ponte para a sua aprovação. Então, Marcão, fala rapidamente dele para mim. Pessoal, por que o nosso curso é diferenciado? Vamos lá. Temos um curso de nivelamento, que é um curso de matemática básica, onde voltamos lá nos primórdios da matemática, soma, subtração, fração, equação do primeiro e segundo grau. Então, oferecemos, já colocamos dentro desse curso para você, um curso de matemática básica, um curso de nivelamento. Então, já vou anotar aqui, ó. Um curso de nivelamento. Além desse curso de nivelamento, temos o curso teórico, de acordo com o edital da ESA. Temos o curso teórico, de acordo com o edital da ESA. Vai estar todas essas matérias aí que foram inseridas no edital, como essa, que eu acabei de falar aqui, função modular. Vai estar lá no nosso curso. E para você praticar, já temos lá 13 simulados e a correção, se eu não me engano, de duas provas. As provas mais recentes da ESA. Tá legal? Então, além do simulado, temos aqui as provas da ESA para você também praticar. Já temos, acho que, duas provas lá gravadas, se eu não me engano. As duas mais recentes. A gente vai dar mais recente e vai descendo. Tá legal? Então, isso aqui é o que você tem. É a base, vamos dizer assim, do nosso curso. Nivelamento, a parte teórica, a parte teórica e a prática. E a prática? O que seria a prática? Já temos lá os nossos simulados e as provas da ESA. Se parássemos aqui, se nós parássemos aqui, já seria o melhor curso para a ESA do Brasil, online do Brasil. Com certeza, já seria o melhor. Com certeza, mas fomos além. Pessoal, bônus. Você conhece essa palavra bônus? Além disso tudo aqui, você ainda vai ter direito ao bônus. O que seria o nosso bônus, pessoal? Vamos lá. Primeiro bônus que colocamos para você. Seis apostilas. Seis apostilas. Né? De matemática. Para vocês praticarem. Só que essas apostilas, pessoal. Ah, Marcão, tem gabarito? Melhor. São comentadas. Comentadas. Colocamos aqui para vocês. Seis apostilas gratuitas. Comentadas. Beleza? Seis apostilas gratuitas. Comentadas. Totalizando. Marcão, eu escutei bem? Sim. Totalizando mais de 500 questões. Olha isso. Seis apostilas. Comentadas. Totalizando mais de 500 questões. Show? E, por fim, nosso aluno, ESA 2019, vai ter direito a cinco simulados interativos e exclusivos no perfil de prova, de treinamento real. Por quê? Colocamos lá um temporizador. Você vai ter um tempo para você fazer aquelas questões. Bonitinho. E, quando acabar o tempo, para tudo. Larga a caneta. É como se fosse a prova. Aí, trava. Aí, vai sair o seu percentual de acerto e a correção em vídeo. Já vem logo abaixo para você ver aí o que você errou e tal. Enfim, conferir. Então, pessoal, além da apostila, você terá, né, aí, cinco simulados, exatamente cinco simulados interativos para você. Show de bola? Então, pessoal, isso tudo, Marcão, tudo isso que você falou deve ser um rio, né? Deve ser muito caro. Pessoal, já está falando errado, né? Não existe caro ou barato. Existe a palavra investimento. Qual é o investimento que eu tenho que fazer, Marcão? Vamos lá. O teu investimento, cara, é exatamente esse aqui. 159,90. Esse é o seu investimento. Só que o teu acesso é durante um ano. Então, mesmo passando a prova, você continua com o curso. Ou seja, 365 dias. Fazendo essa divisão, o teu investimento diário sai a 44 centavos. Esse é o teu investimento diário. Né? Para você levar isso tudo, teu investimento diário é de 44 centavos. Tá legal? Ou, né, você quer comprar à vista, seria isso. Né? Ou, né, Marcão, quero comprar no cartão. Tem essa possibilidade? Sim. Né? Você pode comprar em até 10 vezes sem juros. Né? No cartão, você pega esse valor e divide por 10, 10 vezes sem juros. 15,90. 15,99, né? Seria esse o valor. Show de bola? Então, pessoal, agora tá contigo. Né? Eu já tô vendo você fardado, né? Em 2020, lá no seu curso de adaptação. Então, vem estudar com a gente. Vem estudar conosco. Vem estudar com quem aprova. Né? Aprovamos vários alunos ano passado. E esse ano não vai ser diferente. Né? E o curso esse ano tá melhor do que o do ano passado. Né? Em relação a tudo. A conteúdo, né? A organização, a estrutura. Então, a aprovação vai ser maior ainda. Conto com vocês. Juntos conseguiremos. Beleza? Um forte abraço. Deixa os comentários aqui embaixo. Né? Qual concurso você pretende, né, fazer. E qual é a dica que você queria. Show? Um forte abraço. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal.